O município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, começa a voltar em estado de alerta. De acordo com as informações, esse fato deve-se à alta de casos de Covid-19, que voltaram a subir. Na segunda-feira, o boletim informou que o município já registrava o total de 106 casos positivados da doença. O boletim ainda registra que 3 dos 106 pacientes positivados estão internados. Há ainda um total de 24 pessoas suspeitas de estarem contaminadas. Nas últimas 24 horas, houve, segundo a epidemiologia, um total de 30 pessoas que foram consideradas curadas da doença e foram liberadas a voltar às suas atividades laborais e circulação. Desde o início da pandemia, Rolim de Moura registrou o total de 7.892 casos positivados de Covid-19. Deste, 7.604 foram considerados curados e 182 morreram em decorrência da doença. Os números de casos da influência, o chamado vírus gripal, continua em 26 casos confirmados. Os casos suspeitos são 153. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jenzen, para o jornalismo da SIC TV.